Música Quem no sertão foi nascido e criado Não se acostuma com tanto progresso Deixei distante a terra querida Hoje em minha alma só peito em regresso É um destino, tornei-me um artista Vivendo assim, descida a densidade Mas é um bom braço que trago no peito O coração morrendo de saudade Enchei distante junto às verdes matas Meus velhos foi numa simplista fera Onde eu andava na estrada florida E perfumada pela primavera Deixei riacho, lagos e cantinas Muito iludido pela despedida Até as aves cantavam mais triste Como se chorasse na minha partida Hoje distante não tenho alegria Vivo sonhando com meu vulgarejo Em outras partes jamais sou feliz Quem tem na velha sangue sertanejo Por isso eu peço a Deus poderoso Para que ouça a minha canção Quando quiser me levar deste mundo Descer sem caboclo morrer no sertão Descer sem caboclo morrer no sertão Amém.